e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá pra você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central que está chegando aos poucos a 400 mil inscritos. E você que ainda não se inscreveu, dê o joinha, acione as notificações para que você tenha o acesso a conteúdo de muita qualidade. Estamos ao vivo na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM, na TV Brasil Central, na TV Alego e também por meio do nosso YouTube. Você participa conosco por meio do nosso WhatsApp 99311 53 27. O programa de hoje é muito especial. A gente tem a honra e o orgulho de receber nos nossos estúdios aqui, no Oscar Niemeyer, o senador Jorge Cajuru. Ele está senador, eu diria, dessa forma porque ele é jornalista, é comunicador, já passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Tudo bem, Cajuru? Seja muito bem-vindo ao TBC Debate. Bom, primeiro, Rafael Vasconcelos, o meu respeito ao seu talento, sou seu admirador. Você é um comunicador nato, o que é raro hoje na televisão brasileira. Infelizmente, a nova geração não é boa. Eu sou daqueles tempos, de Silvio Santos, de Flávio Cavalcante, evidentemente Hebe Camargo, né? Trabalhei com esse povo todo. Então, hoje, quando a gente está diante de um comunicador acima da média, a gente tem que saber enaltecê-lo. Deus e saúde é essa câmera? Sim. Porque eu estou impressionado com o estúdio. Que estúdio maravilhoso. Parabéns. É mais um motivo para cumprimentar o meu amigo, o meu irmão, Ronaldo Caiado, o maior governador da história de Goiás, na minha opinião, pelo investimento. Porque a TBC aqui, lá em Brasília, eu dou entrevista todo dia. Graças a Deus, eu sou o senador mais entrevistado do Brasil hoje. Você pode ver que todo dia é Jornal Globo, Estadão, Folha, é todo dia, né? E isso eu estou falando do senador do Brasil. Não vou nem comparar com os outros senadores de Goiás, que os outros dois são bons senadores, meus amigos, nada contra os dois. Mas eles não aparecem nem notinha de pé de jornal de Rio e São Paulo. A verdade é essa, né? Então, eu fiquei realmente aqui comovido, porque eu já trabalhei aqui, né? Já vivi aqui grandes momentos da minha carreira como jornalista. E ver a emissora nessas condições, motivos de satisfação. É um ótimo final de semana com Deus e com paz e com harmonia no estado de Goiás, porque você falando na TBC, você tem certeza que todo o estado de Goiás está te vendo. Esse é outro privilégio, Rafael. Cajuru, como que você está analisando o atual cenário da política, o atual cenário do Brasil? Te preocupa? Te dá esperança? Qual a sua percepção hoje, Cajuru? Rafael Vasconcelos, eu vou te dar em primeira mão, inclusive, essa notícia. À tarde eu vou dar uma entrevista na CNN e também vou falar lá, claro. Mas aqui, em primeira mão, eu vou te passar. O José Luiz da Atena, que você conhece, um dos maiores comunicadores do Brasil, ele que tem ligações com o Goiás, os seus filhos casaram aqui. Um deles é meu afilhado, o Vicente da Atena, casou-se muito bem com uma Goiana extraordinária, de família rara, de Santa Helena de Goiás, a Fabiola. E o da Atena, essa semana, jantou com o dono do Datafolha. Eu não sei, Rafael Vasconcelos, a sua opinião, respeito, se você discordar, especialmente você e do outro lado, que é meu único patrão, a minha única vossa excelência, é a quem eu devo satisfação. Então, portanto, a sua opinião equivale, não se influencie pela minha. Mas, pelo que eu conheço, eu trabalhei quatro anos, eu fui colunista da Folha de São Paulo, que é um patrimônio para um jornalista escrever na Folha de São Paulo. Só os maiores jornalistas da história do Brasil escreveram na Folha de São Paulo. Você tem uma coluna na Folha. Eu fiquei quatro anos, duas semanas, duas vezes por semana, eu tinha a minha coluna na Folha de São Paulo. E, como eu conheci bem a Folha, é inegável a seriedade do Instituto de Pesquisa chamado Datafolha. Dificilmente erra. É muito difícil o Datafolha errar. Você não pode comparar nunca o Datafolha com o IBOB. O que eu quero te trazer em primeira mão? O dono do Datafolha falou para o da Atena que, até março, o governo Lula chega a 70% de aprovação. Eu aqui não estou falando por ser o vice-líder dele, escolhido pelo Lula no Congresso Nacional, e por ser o líder do vice-presidente da República Geral do Alckmin, escolhido por ele, da bancada do histórico partido UPSB. Pela segunda vez eu sou o líder de toda a bancada, o que é para Goiás um fato histórico. Nunca nenhum senador goiano conseguiu chegar a ser líder e vice-líder lá em Brasília. Isto o próprio Ronaldo Caiado fala. Ronaldo que, inclusive, em Porangatu deu uma entrevista e, no discurso dele, ele disse que, no Brasil, ele nunca viu um senador conseguir mais recursos do que eu em tão pouco tempo de mandato. Mais de um bilhão eu consegui. Isso a imprensa de Goiás não informa. Eu estou tendo o privilégio aqui de lhe passar em primeira mão também. Portanto, ser reconhecido pelo Ronaldo Caiado dessa forma, ontem ele fez o mesmo depoimento lá em Itumiara, sobre o meu trabalho, ele disse ao presidente Alckmin, ele falou assim, presidente, do jeito que o Cajuru vai, porque ninguém consegue, nenhum prefeito em Goiás consegue recursos se não for com o Cajuru. O Cajuru vai arrumar para mim agora o custeio do Hospital do Câncer Infantil. Assim como ele arrumou para Rio Verde o custeio do Hospital Materno Infantil, que eu não sei se você tomou conhecimento, é a primeira vez que acontece isso no Brasil também, o custeio que eu arrumei é ad eternum, é para a vida inteira. Porque, normalmente, um senador, um deputado federal, ele consegue um recurso que vale por um ano, dois anos ou pelo mandato, perfeito? O meu não. O meu é a vida inteira em Rio Verde agora, em todo o Sudoeste, porque esse hospital vai atender a um milhão e meio de habitantes. É lindíssimo, não sei se você chegou a ver a obra do Hospital Materno Infantil lá em Rio Verde, do prefeito Paulo do Vale, que é o maior prefeito da história de Rio Verde, evidentemente, e amigo pessoal, inclusive, do governador Ronaldo Caiado. Então, assim, é motivo de satisfação você ver esse trabalho sendo feito e ver que o governo Lula vai crescer na economia, a reforma tributária vai passar, não há nenhuma dúvida sobre isso. Os erros que o Lula comete, mesmo como vice-líder, eu faço críticas a ele. Você tem essa autonomia, Cajuru, de tocar o dedo na ferida, isso foi conversado. Foi conversado cara a cara, olho no olho, porque ele me conhece há 35 anos. Eu conheci o Lula em São Paulo, junto com o da Atena. E ele disse para mim, cara a cara comigo, junto com o Alckmin, junto com o Jacques Wagner e junto com o ministro Padilha. Cajuru, eu quero você do jeito que você é, não muda. Se você quiser me criticar, se você não concordar comigo, pode falar na tribuna. E eu já subi na tribuna várias vezes para criticar o Lula, por causa de declarações infelizes, sobre democracia, sobre Maduro, perfeito? Eu já fiz críticas ao Lula e ele não achou ruim, não telefonou para mim, eu já votei contra ele. Presta atenção, eu sou líder do governo e não concordei. Eu te dou um exemplo agora. O presidente Bolsonaro está aqui em Goiânia, me parece. Já chegou o ex-presidente Bolsonaro. Com quem eu tenho uma ótima relação. Tem bolsonarista que me xinga porque acha que o Bolsonaro é meu inimigo. O Bolsonaro é meu amigo. O filho dele, o Flávio, janta na minha casa. Vocês já estiveram juntos em outras ocasiões? Várias vezes. A nossa relação é ótima. A relação política, eu falo assim, o alinhamento político já existiu com o Bolsonaro. Já, já existiu. E a relação de respeito que há entre nós. A gente se fala sempre. Por exemplo, ele me ligou dois meses atrás para me agradecer. Cajuru, o único do... Xingou o governo Lula, que você sabe como é que ele é. Ele bateu no povo tudo do Lula e falou, Cajuru, o único aí que presta é você. Porque o que você fez, Cajuru, ninguém teria a coragem de fazer. O que eu fiz? Eu não concordei de quebrar o sigilo bancário da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E falei, presidente, não precisa xingar o Lula para ligar para mim, porque eu tenho amizade com ele, como eu tenho com o senhor. A briga do senhor é com ele, é um problema de vocês, eu respeito o senhor, pronto, acabou. Agora, não telefone para mim para xingar. Ele falou, não, eu estou ligando é para te cumprimentar, porque o que você fez, você foi muito honesto. Eu falei, não é ser honesto. Primeiro, eu sou grato a esse primeiro-dama porque ela me ajudou num projeto do diabetes. Um projeto exclusivo no Brasil, histórico. Inclusive o Centro Diabético de Goiânia, não sei se você já sabe, Rafael Bastoncelos. O Caiado me emocionou, eu chorei, telefonei para agradecer ele. Porque o Caiado e eu, nós somos amigos há 38 anos. Eu já morei na casa do Ronaldo. Independente de alinhamento político. Independente. Eu conheci o Caiado antes da política. Ele nem era político. Eu conheci o Caiado em 1988, 1988, para você ter uma ideia, nas Olimpíadas de Seu. A esposa dele, a Gracinha, a primeira-dama, ela me chama de irmão. E eu, de irmã. As duas filhas do Caiado me chamam de tio. A Maria e a Marcela. Porque eu vivia na casa deles. Passava Natal com eles. Na época do pai dele vivo e tal. Então, o Ronaldo sabe como é que eu sou nisso. Eu não gosto de entrar em coisa de família. Esse negócio da Michelle e Bolsonaro era uma coisa muito pessoal. E eu ainda falei para o pessoal do governo Lula, que não gostou da minha posição, que me criticou. Eu falei, gente, amanhã vamos fazer o mesmo com a Janja. Vão pedir para quebrar o sigilo bancário dela também. Então, para que isso, gente? Isso é uma coisa pessoal. Não tem nada cabal para pedir sigilo bancário da ex-primeira-dama. E repito a você, eu sou grato porque ela me ajudou no projeto do diabetes, que é um projeto inédito. E, conforme eu ia te falar, o Centro Diabético de Goiânia vai mudar, vai ter a sede própria. O Caiado está arrumando para inaugurar ainda esse ano. E vai ter o nome da minha mãe, que faleceu de diabetes, que era amiga pessoal do Ronaldo Caiado, mamãe. O Ronaldo foi, inclusive, no enterro dela, lá no interior de São Paulo. Foi lá pessoalmente, e era gracinha. Então, ele vai botar o nome da minha mãe, Dona Zezé Cajuru, no Centro Diabético de Goiânia. E eu não pedi nada para ele. Ele que espontaneamente tomou essa decisão. Então, outra coisa agora, que você também não sabe, de repente. E vocês aí do outro lado. Você acompanhou a votação da CPMI do golpe de 8 de janeiro, a última reunião, que foi a leitura do relatório da senadora Elisiane Gama. Você ficou sabendo o que aconteceu? O único parlamentar do governo Lula que não concordou no relatório com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi eu. Tem que ter muita coragem para fazer isso, concorda? Tem que ter muita independência. A gente da sua coragem, essa lua de mel com o governo Lula vai acabar? Nunca. O Lula vai me respeitar, ele sabe que eu vou continuar defendendo o governo dele naquilo que é certo, trabalhando, fazendo o meu papel, investindo em Goiás, como nunca na história de Goiás um senador investiu. Isso quem fala é o próprio Ronaldo Caiado, que já foi senador. Ele brincou ontem com o presidente Alckmin, com o vice-presidente Alckmin, que é meu amigo pessoal, ele e a dona Lu, a esposa dele. E ele falou assim, presidente, eu, na minha época, eu mandava 30 mil reais para um prefeito, para uma cidade. O Cajuru manda 2, 3, 4, 5 milhões toda hora para todo mundo. Agora conseguiu esse dinheiro que dá mais de 1 bilhão o que ele mandou para o Rio Verde, para o sul do oeste goiano. Então, eu não vou ter nenhum problema com o Lula, eu tenho certeza disso. E vou continuar sendo crítico daquilo que eu acho que eu tenho que criticar. Na questão do Jair Bolsonaro, só para concluir rapidamente, para não ser longo. Na questão do Jair Bolsonaro, por que eu discordei? Porque o relatório indiciou, ou seja, quer que o Jair Bolsonaro seja condenado, quer que ele vá para a cadeia. Porque o relatório do governo Lula, no caso, que foi o governo Lula que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele sabia do golpe de 8 de janeiro, que ele sabia que iriam quebrar os três poderes. Queria ter aquela quebradeira. Gente, é claro que ele não sabia, gente. Assim como também o Lula não sabia. Isso é ridículo. Isso é um desrespeito ao meu cérebro, Rafael. Eu já falei isso na tribuna do Senado. Graças a Deus que o meu cérebro é imortal, porque eu li mais do que eu vivi. Modéstia à parte. Então, isso é um desrespeito à inteligência de uma pessoa. Porque se o Bolsonaro soubesse, ele tomaria providência, ele avisaria. Ele daria uma entrevista. Se o Lula soubesse, ele faria a mesma coisa. Eles sabiam, como todos nós, você, Rafael, você do outro lado, nós sabíamos que teria invasão. Ok? Agora, daí você dizer que você tinha certeza que eles iriam quebrar tudo? Invasão ou manifestação? Manifestação. A invasão com manifestação pacífica. Você acha que essa invasão, ela aconteceu na hora? Foi algo de momento ou foi algo planejado? Foi planejado por pessoas infiltradas que ali entraram para realmente quebrar. Se não fosse a polícia legislativa do Senado Federal, quebrariam todos os gabinetes. Mas quem eram esses infiltrados? Os infiltrados, você não pode dizer se eles eram bolsonaristas, lulistas. Você não tem provas para isso. É claro que é fácil você falar assim, não, Cajuru, era tudo gente do Bolsonaro. Claro que tinha gente do Bolsonaro lá. Mas também pode ser que tinha gente de outro lado, politicamente falando. Perfeito? Então, não há provas cabais para você fazer uma acusação dessa e querer que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso por isso. Eu não faço isso. Eu não sou irresponsável. E esses infiltrados, Rafael Vasconcelos, que fizeram aquela barbárie lá, foram pagos. Porque não existe nada de graça. Você é novo ainda. Eu sou do tempo que se dizia o seguinte. Não existe almoço de graça. Hoje mudou, Rafael Vasconcelos. Hoje a frase é o seguinte. Nem Jesus Cristo é de graça. Para chegar até ele, alguns cobram. Não todos, eu não generalizo. Até porque eu tenho um enorme respeito pela igreja evangélica. Mas tem muitos que cobram. Ou seja, você precisa pagar o intermediário para chegar a Jesus Cristo. Então o mundo hoje mudou. Então pagos, tanto que teve deputado que subiu aqui na Assembleia, você ficou sabendo, subiu na Assembleia aqui em Goiás e falou que pagou para a gente ir lá quebrar. O cara fez um depoimento, ou seja, uma confissão. Tanto que o próprio presidente do partido do Bolsonaro, do PL, o Valdemar, queria que ele fosse expulso por causa dessa declaração desse deputado goiano. Então você tem que medir, antes de acionar a boca, ligar o cérebro, para você não falar bobagem. Então eu discordei respeitosamente da Elisiane. Ela também respeitou a minha opinião. Perfeito? Eu sou favorável ao seu relatório, mas essa parte em que o Jair Bolsonaro é indiciado como culpado, eu não concordo. Então essa é a minha diferença. É por isso que, felizmente, entre os bolsonaristas, sem ser aqueles fanáticos, aqueles do gado, esses são radicais. Então esses xingam porque o Cajuru é vice-líder do governo Lula, aí me escolhambam nas redes sociais. Eu não dou bola, respeito à opinião de cada um, pronto, acabou, não entro em briga com eles, não entro em disputa de comentário, a opinião cada um tem a sua. Mas os bolsonaristas conscientes, eles têm respeito por mim exatamente por isso, porque eles sabem dessa minha postura responsável e não uma postura politiqueira e oportunista. Eu não sou oportunista. Existe muita revanche na política? Muito. Hoje virou pior do que torcida organizada. Você lembra de torcida organizada? Muito. Você chegava no estádio, um torcedor matava o outro na sua frente. Com um pedaço de pau, você via, eu vi. Eu vi no Morumbi, eu vi no Mineirão, eu vi no Maracanã. Eu sou do tempo de 1980, afinal, Flamengo e Atlético Mineiro, de 1980, eu, repórter da rádio Tatiaia e fazia o Globo Esporte em Minas Gerais, eu, eu estava com 19 anos de idade. Eu, no Maracanã, quando acabou o jogo, eu vi torcedores esperando os torcedores do galo, sabe com o que, Rafael? Como é que chama aquele negócio de churrasco mesmo? Espeto, né? Espeto. Com o espeto, e o torcedor passava assim, eles enfiavam o espeto no olho pra matar. Então, o sujeito que enfia um espeto no teu olho é que é que você seja morto, não? Evidente. Ou então enfiava no peito. Eu vi torcedor morrer. Eu vi torcedor morrer de pedaço de pau. Você não lembra dessa cena, você e do outro lado deve se lembrar. No Pacaembu, um jogo da Taça São Paulo de juniores, juniores, era ingresso de graça. Final, São Paulo e Palmeiras. Sim. Você lembra desse jogo? Lembro. Um torcedor, ele no alambrado, ele levou tanta pancada na cabeça de um torcedor com um pedaço de pau, como se fosse uma enxada, que ele morreu. Você viu, eu vi, eu estava ali. Então, hoje a política, ela, infelizmente, ela está vivendo esse momento que eu nunca mais queria ver na minha vida, em estádio de futebol, que também voltou a ter violência nos estádios, infelizmente. Eu sou o vice-presidente da Comissão Antisportes, da CPI do Futebol, o Romário é o presidente, e nós vamos tomar providências. Agora haverá punição rigorosa pra racismo no futebol, pra violência no estádio. Eu entrei com um projeto fantástico, que é o reconhecimento facial. Eu estou dando seis meses de prazo pra todos os times de futebol, em todos os estádios, assim como o Goiás faz aqui na Serrinha. Todo estádio agora vai precisar de ter o reconhecimento facial. O torcedor chega. O estado do Palmeiras já tem. O Palmeiras tem e também o Galo, lá em Minas. São três só que tem. Mas nós temos quantos times do Brasil? Série A, 20. Série B, 20. Só aí são 40 times. Então eu quero em todos os estádios. Porque na bireteria ou na catraca, reconhece facilmente o torcedor, você vai saber o que que ele já fez. Você vai puxar a capivara dele. Se ele já cometeu alguma agressão num estádio, ele não entra. Simplesmente ele não entra. E o outro projeto meu agora, que vai ser aprovado, rindo, já tem mais de 60 votos, eu vou conseguir aprovação, e eu sou o relator, inclusive, esse outro projeto meu, é que o torcedor agora, que cometer violência em estádio, vai acabar aquela ridícula punição, Rafael Vasconcelos, que era qual? No dia do jogo, o torcedor vai para uma cadeia e fica numa sala, numa sala chique, sem poder ver o jogo, mas só 90 minutos. Acabou, ele vai embora para casa. Agora não. Agora ele vai ficar dois dias na cadeia, na cela, no dia do jogo. A política está pior do que o futebol, então. É isso que você quer dizer. Eu quero dizer que está pior e que na política, daqui a pouco, vai ter que haver punição também, pela falta de respeito. Você não me vê subindo... Dos dois lados, Cajuru. Dos dois lados. Não é porque eu sou do governo Lula que eu vou dizer que o governo Lula é uma maravilha e lá os lulistas não agridem. Agridem também, basta você entrar nas redes sociais. São ataques, assim. Eles desejam a morte da sua mãe. Eu já fiquei doente, por exemplo, fui internado. Tinha gente que entrava na rede social, tomara que você morra, Cajuru. Quando eu fiz uma cirurgia por causa da minha visão, eu só tenho 8% de visão em função do diabetes e do descolamento de retina. Tinha gente que entrava e falava, tomara que você fique cego, Cajuru. Olha que ponto que chegou. Virou religião. Pelo amor de Deus. Você acha que eu vou desejar... Gente, se eu não puder amar o próximo, prejudicá-lo, eu não vou, rapaz. Desejar o mal para uma pessoa? Então isso é muito ruim. Isso é triste. Se plantou o ódio na política, essa polarização, ela não é benéfica. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos de uma harmonia. Por isso que o governo Lula não pode cometer erros em declarações, porque isso acaba provocando o ódio também. Do mesmo jeito, o ex-presidente Bolsonaro... O Lula é o governo do amor ou essa expressão é exagerada, injusta e desproporcional? Não, o Lula tem uma vantagem. O Lula, ele realmente gosta das pessoas mais necessitadas deste país. Ele tem mais amor ao pobre. E isso é inegável. O coração dele é mais aberto. O presidente Bolsonaro, ele é mais afastado. Não que ele não goste de pobre. Mas quando o Bolsonaro sai às ruas, existe uma multidão que o segue. Sim, ele tem o público dele, isso é indiscutível. E vai continuar tendo. Mesmo sendo inelegível, mesmo se ele for para a cadeia, ele vai continuar tendo o público dele. Mas não existem algumas contradições? Por exemplo, o Lula é muito criticado por conta de diárias muito caras quando ele vai ao exterior. E isso não pega mal. O Lula é considerado, por muitos, o pai dos pobres. O pai dos pobres, ele precisa ficar num hotel de um luxo extremo, inclusive solicitando, tendo a intenção de comprar um avião de 400 milhões de reais? Isso aí, eu penso diferente, sabe por quê? Todo mundo faz isso. Vamos parar de hipocrisia. O presidente Bolsonaro, nas viagens dele também, a diária era caríssima. Os hotéis eram os melhores. E se todo o presidente, Fernando Henrique Cardoso fazia isso, Michel Temer fazia isso, Dilma Rousseff fazia isso. Então, a gente precisa parar na política dessa parte hipócrita em que você só vê um lado. Essa questão de gasto tinha que acabar, mas com todos. Você não pode dizer que o Lula foi o inventor disso, de fora alguma. E isso, desde que política é política, existe. Mas ele não deveria dar o exemplo? Mas ele dá o exemplo que ele dá. Ele está com a caneta na mão agora, é o presidente da república. Mas ele dá o exemplo que ele dá. Você tem que reconhecer que o Brasil voltou a ter emprego, que o pessoal parou de comer osso de galinha em açougue, o pessoal voltou a comer, a alimentação voltou. O Lula está investindo no agro. Você pega o plano safra, todo mundo do agro está elogiando, está reconhecendo. Por exemplo, eu trouxe aqui o ministro da agricultura, o Carlos Favra, e trouxe aqui o ministro Alckmin da indústria e comércio, junto com o Ronaldo. Chamei o Ronaldo, o Ronaldo foi lá prazerosamente, os recebeu, até porque eles gostam do Ronaldo Caiado. O Ronaldo é querido do governo Lula. É respeitado. É, essa bobagem de dizer que o Caiado é odiado pelo Lula. Não, ele é adversário político do Lula. Os ministros gostam do Caiado. O Alckmin tem uma ótima relação com ele, o Padilha tem, o Jader Filho tem, o Renan Filho tem. Isso eu sei, porque quem leva o Caiado nos ministérios sou eu. O único senador que leva sou eu, porque ele sabe que eu, como vice-líder, eu tenho essas portas abertas. E lá eu vejo o tanto que ele é respeitado. Então, objetivando a sua boa colocação, o seu ótimo questionamento, é hipocrisia você querer classificar apenas um presidente da república como responsável por gastos exagerados. Os gastos existem no Senado Federal, existem na Câmara Federal, existem aqui em Goiânia, na Assembleia, na Câmara Municipal. E não tem jeito. Isso precisa acabar? Precisa. Tem projeto do Cajuru lá, o único senador que apresentou o projeto foi eu, pra quê? Pra cair pra 50% o custo de cada senador e de cada deputado. Sabe quanto que cada senador tem direito por mês? Sabia disso? Hum. 126 mil reais de privilégios e mordomias. Você tem celular aí? Sim. Na sua mão? Dois. Então, se você quiser agora, e se você quer ir do outro lado quiser, pegue o seu celular por fineza e coloque assim, Senado Federal, prestação de contas, portal de transparência, coloque aí, portal de transparência do Senado Federal, se o Rafael quiser, ele põe ao vivo aqui agora. Portal de transparência do Senado Federal, põe prestação de contas... Já vou acionar a produção pra fazer isso. Produção, por gentileza, faça aí ao vivo, por fineza, pra mim. Vocês estão dando pra mim uma oportunidade de ouro. De ouro. É a primeira vez que isso vai acontecer na televisão brasileira. Pega lá, no seu telefone, então, portal de transparência do Senado Federal, prestação de contas, senador Jorge Cajuru. Quatro anos e meio de mandato. Pega o custo meu. Sabe qual é o custo meu? Qual? Eu tenho 126 mil por mês. Zero. Nenhum centavo eu gastei. Nenhum. Eu nunca usei uma passagem aérea. Eu nunca pedi auxílio alimentação, que eu tenho direito. Se eu quiser chegar hoje à noite num jantar aqui em Goiânia, num restaurante, levar 12 pessoas e gastar 15 mil reais, segunda-feira eu dou a nota fiscal, eu sou rei bolsado na hora. O dinheiro entra na minha conta bancária na hora. Eu nunca comi um prato de comida com o seu dinheiro. Nunca usei um centavo. Só você entrar, é só zero. Você vai vendo lá, Cajuru, é zero, 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 zero. Você vai vendo o tanto que você tem direito de mordomia. Auxílio de moradia, carro oficial, gasolina, motorista, celular, tudo que você imaginar tem. Auxílio de mudança e tal. Vê se o Cajuru tem um centavo. Um. O Caiado fala isso pra todo mundo. Fala, gente. Por que que o Lula não faz isso, então, Cajuru? Aí é um problema dele. Ele é que tem. Quem tem que responder isso é ele, não sou eu. Você falou muito de hipocrisia e o portal das transparências hoje mostra tudo. Inclusive, eu estou acionando a produção aqui pra colocar no ar, sem problema algum. Eu acho que comunicação é isso. Por que que o Lula não segue esse exemplo, por exemplo? Inclusive, no que diz respeito a ser uma referência, no que diz respeito a essa transparência, algo que é importante, que é fundamental na política. E a gente deixa a hipocrisia de lado. Porque o Lula declarou, inclusive, em discurso fora do país, que ele não era um homem pobre. E a gente sabe também, hoje é muito fácil buscar informação, que o patrimônio dele declarado supera oito milhões de reais. Como que alguém que tem um patrimônio nesse patamar não é pobre? Essa hipocrisia tem que acabar também, na sua visão, por parte do próprio governo? Por parte de todos tem que acabar. O que eu não aceito é você culpar apenas o Lula. Eu, se eu fosse o Lula, eu cortaria gastos mesmo. Eu, se eu fosse o Lula, eu diria, coloca o projeto do Cajuru pra ser votado. Vamos ver quem vai botar o dedo, a digital, e concordar com o Cajuru. Ok, a produção é muito eficiente, Cajuru. Achou? Já tá na tela aí, por gentileza? Vê se tem o Cajuru gastou um centavo. Gastos do senador Jorge Cajuru. Eu não enxergo daqui. Eu também, você acredita que eu também não enxergo daqui? O monitor é um pouco, tá um pouco longo, mas quem tá em casa pode acompanhar? Vê se tem um centavo que eu gastei em quatro anos e meio de mandato. Um. Eu tenho direito a 126 mil por mês. Presta atenção no que eu economizei em quatro anos e meio. Eu economizei mais de cinco milhões. Sim. E o dinheiro meu não é devolvido pro ralo da corrupção. O presidente Bolsonaro combinou comigo. Falei, presidente, o dinheiro que eu vou economizar, eu quero que o senhor invista no diabetes. Ele, Cajuru, tá fechado. E a palavra dele foi cumprida. Presidente Lula. Falei, presidente, eu vou economizar, eu não vou gastar nada. Eu quero que o meu dinheiro o senhor invista no autismo e nas doenças raras. Ele, Cajuru, ok. Tá confirmado. Ministra Nízia, o dinheiro é economizado pelo Cajuru, passa pra institutos. Nós estamos inaugurando agora aqui em Goiás 20 institutos de autismo que eu consegui. O de Goiânia já foi aberto, semana que vem abre em Aparecida, depois começa no interior. 20 institutos de autismo. Essa é uma causa muito nobre, Cajuru. Enorme. Tanta gente aí que tem filhos com autismo. Hoje, a cada 36 crianças, Rafael Vasconcelos, uma é autista. E pasmem, vocês que estão vendo ali, que viram, que eu provei aqui, porque eu não sou mentiroso, que a imente também rouba, que eu sou o único, eu não sou o único de Goiás, não. Eu sou o único do Brasil, o único parlamentar do Brasil que não custa nem um centavo. Cajuru, vamos lá, então. Todos gastam. Então, sobre o autismo, a cada 36 crianças, uma é autista. Você acredita que um político goiano veio falar pra mim, sabe o quê? Você é autista. Não, ele falou assim, Cajuru, você é bobo, Cajuru, o autismo não dá voto. Falei, você tá achando que eu tô criando institutos de autismo pra ter voto? Eu tô criando porque uma criança autista, ela bem tratada, ela inclusive é mais inteligente do que você. Sem dúvida. Eu falei pro político goiano, ela é mais inteligente que você, até porque você pensa menos do que essa mesa. Aí eu pedi desculpa pra mesa porque eu tava ofendendo a mesa. Não vou falar o nome desse político goiano não, ele é tão burro, burro, analfabeto, burro. Nunca leu, nunca leu o gibi. O cara fala que autismo é doença. Autismo não é doença, gente. Autismo é de tratamento. Inaugurei agora no setor Jau, sabe o quê? O primeiro instituto de doenças raras do Brasil. Tá lá agora os equipamentos estão chegando, com a parceria com o Hospital Lúcio Rebelo, que já tá atendendo crianças com doenças raras, mães que choram, que mandam vídeos pra mim chorando. E eu não sou demagogo, porque eu poderia colocar esses vídeos nas redes sociais pra ganhar voto. Eu não faço isso. O Dudu Aritana, que é meu chefe de escritório aqui, ele tá aqui, o filho de Mané de Oliveira. Ele é guerreiro, né? Gosto muito dele. Filho de Mané de Oliveira. Gosto muito dele. Pergunta pra ele. Ele tem vídeo aí de mãe chorando, dizendo que eu salvei a vida do filho dela. Eu poderia botar isso no ar? Sim. Isso é demagogia, eu não vou fazer isso. Eu quero colocar no ar, Cajuru. Inclusive, agora chegou no meu celular, então de perto eu enxergo. De longe, eu confesso que eu tenho dificuldade. Realmente, aqui no Portal da Transparência, aluguel de imóveis para escritório, não houve gasto nenhum. E eu tenho escritório. Eu pago do meu bolso, se eu estiver. Perfeito. Aquisição de material de consumo, também não. Locação, hospedagem, alimentação e combustíveis. Tudo zero. Contratação de serviços de apoio parlamentar, zero. Divulgação de atividade parlamentar também não tem custo. Passagens aéreas. Esse senador goiano que gastou sabe o que? Livro. Que mandou a gráfica do senador pagar um livro para ele prestar contas. Realmente, o Portal da Transparência não pode mentir. Tem um centavo meu aí? É um documento público. Você achou um centavo aí? Não tem e a gente tem que reconhecer e enaltecer, sem dúvida alguma. Papel, Rafael. Papel chamex. Eu tenho direito lá no Senado. Eu pago do meu bolso. Papel chamex. Porque, graças a Deus, o pouco que eu pedi a Deus, Deus me deu. E tem gente que te critica por isso, inclusive? Ainda critica. A gente ainda me critica. Fala, você está errado. Você tinha que gastar. É um direito seu. Você está errado. Falei, eu não estou errado não, amigo. Eu não quero cinco mil reais de auxílio moradia. Eu moro em Goiânia. Por que eu vou gastar passagem aérea? O Dudu me leva de carro. No carro dele, eu vou. Eu pago a gasolina. Ele me leva de carro. Nós gastamos o que daqui em Brasília? Duas horas, duas horas e meia, de vez em quando. Eu vou pagar passagem aérea para ir para Brasília? Você está brincando comigo, velho? O Dudu trabalha para você 24 horas por dia? 24 horas e trabalha sábado, trabalha domingo. Comigo não tem isso. Comigo, assessor meu tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Entendeu? Não tem isso comigo. O Cajuru, em 2021... O funcionário meu não tem 45 dias de férias, como todos têm. O meu é só 30. Porque você, brasileiro, só tem 30 dias de férias. Por que eu vou ter 45? Isso é um absurdo. O Silvio Santos foi meu patrão por 16 anos. O Silvio Santos tirava 15 dias de férias? Por que eu vou tirar 45? Cajuru, você chegou a protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre, de Moraes, com milhões de assinaturas? 3 milhões de assinaturas, pela primeira vez na história do Brasil, um pedido de impeachment. E no começo do meu mandato eu também fiz um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Mas os senadores não concordaram. Eu precisava de 27 assinaturas. Hoje todos eles, inclusive o Flávio Bolsonaro. O Flávio publicamente no plenário, tem o vídeo nas redes sociais, quem duvidar. O Flávio pedindo desculpas pra mim. Ele me chama de Caju, me cumprimenta, me abraça e tal. Você só pariu um debate com ele? Com quem? Com o Flávio Bolsonaro? Com o maior respeito. Nós dois temos um problema. Nós dois já tivemos discussão no debate, no plenário. Respeitosamente. Eu e ele. Ele tem o maior carinho comigo e eu por ele. Eu não tenho... Tem gente que eu não vou debater porque eu não vou dar a importância que o cara não tem. Perfeito. Com o Flávio, eu tenho respeito por ele. Eu devo até... Você só pariu então? Então a gente faz um desafio aqui. A hora que você quiser. Ao Flávio Bolsonaro e ao Jorge Cajuru, pra eles estarem aqui em breve debatendo. Claro. E você vai ver que vai ser um debate de altíssimo nível? Sim, sim. Cajuru que defende hoje o governo Lula. Mas que respeita o Bolsonaro. E o Flávio, obviamente, defende o governo Bolsonaro. Claro. Cada um que eu sou as opiniões. Então a gente conclama aqui, o senador Flávio Bolsonaro, assessoria pra gente fazer esse grande debate respeitoso. Porque tem que brigar as ideias e não as pessoas. E não os homens. A gente não pode ir pro lado pessoal, Cajuru. Hipótese alguma. Você foi muito feliz. Rafael, pra você discordar de alguém, você não precisa desqualificá-la. Você apresenta a sua opinião, ela apresenta a dela e você aí do outro lado, que é o nosso único patrão, pra mim a minha única vossa excelência, você é que vai julgar quem tá certo. E eu tenho que respeitar a tua opinião. Pronto, acabou. Agora, ali tem hora ali que é baixo nível demais. Eu já vi lá um deputado colocar o dedo no nariz de uma mulher. Gente, eu nunca coloquei dedo no nariz de homem. Você já colocou dedo no nariz de mulher mesmo? Jamais. Pelo amor de Deus. Isso eu vi ao vivo lá. Foi aquele deputado evangélico, como é que ele chama? O Feliciano. Acho que é Marco, né? Marco Feliciano, ele meteu o dedo no nariz da senadora. Você toparia um debate com o Marco Feliciano? Não, não é do meu nível. Aí não. Eu sou apaixonado com Gandhi. Você leu Gandhi? Sim, sim. Eu sou Gandhi. Eu, infelizmente, político não lê. Você sabe disso. A maioria da classe política não lê. É analfabeto. Essa é a verdade. Eu, com sete anos de idade, eu li Dostoiévski, eu li Trotsky, eu li O Capital em uma semana, eu li Homero, eu li Machado de Assis, eu li Guimarães Rosa, eu li Pablo Neruda, eu li Fernando Pessoa, portanto, graças a Deus, eu quando subo na tribuna do Senado, a minha oratória é elogiada por todo mundo. Lá tem senadores que falam, o melhor orador que tem aqui na casa é o Cajuru, porque eu não cometo erro de português, eu não cometo erro de concordância, eu falo palavras que os senadores, inclusive, nem entendem. O dia que eu falei, usei a palavra baratro, humildemente, o Tasso Gereissati, o Jacques Wagner, eles vieram falar, Cajuru, o que significa baratro? Agora, pelo amor de Deus, explica para o nosso público, ouvinte, telespectador, internal, o que é, porque tem muita gente que não sabe. Foi aquela eleição que teve do Senado, que vocês devem celebrar, que a senadora Cátia Abreu tomou o livro daquele que seria o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, lembra dessa cena? Uma cena ridícula. Sim, sim. E aí começou o baixo nível, começou um a atacar o outro com palavras de baixo calão, eu virei, pedi o microfone e falei, gente, nós estamos caminhando aqui para uma noite de baratro. Os senadores não entenderam o que eu quis dizer. Eu peguei e traduzi para eles. Baratro significa abismo, precipício, buraco. Ou seja, a gente estava no caminho do que? Do precipício ali no Senado. Seria a pior noite da história do Senado. E foi, aquela noite foi triste. Então, assim, então, desculpa falar isso, mas se você quiser eu falo até o nome dele. Não tem nenhuma dificuldade. Pode falar. Teve um senador goiano que ele subiu na tribuna uma vez só, em quatro anos de mandato. Ele só subiu uma vez. Ele passou tanta vergonha, porque na tribuna do Senado, atrás de você quem está? É o Rui Barbosa. Então você não pode fazer com que o Rui lá em cima passe mal no caixão dele, levante do caixão, com a agressão ao português. Sabe o que esse senador falou? Duas coisas. Ele falou, pobrema, pobrema, ele falou, e falou, o pessoal foram. Isso é de uma agressão à língua portuguesa, concorda comigo? É uma agressão ao Rui Barbosa atrás de você, senador goiano. Aquele, Luiz do Carmo, pronto, eu falo o nome. Pobrema e o pessoal foram. Então, graças a Deus, eu não passo vexame na tribuna do Senado. Cajuru, e como você é essa máquina de informação, tem que te parar de vez em quando, para a gente seguir um rumo. A gente estava falando sobre Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião hoje sobre o ministro Alexandre de Moraes? Muito polêmico. Você acha que ele é autoritário? Ele exagera nas suas prerrogativas? Ele exagera, não há nenhuma dúvida. Ele já cometeu erros graves, tanto que eu fiz o pedido de impeachment. Eu repito a você, os bolsonaristas não concordaram comigo na época. Hoje, todos eles pedem desculpa a mim. Hoje, eles dizem, Cajuru, a gente tinha que ter assinado o seu pedido, a gente errou. Você foi o único que teve coragem. Agora, você tem que ser sincero. O Alexandre de Moraes, hoje, das eleições para cá, no TSE, ele tem sido um exemplo. Ele foi corajoso. Pouca gente teria a coragem que ele teve. Então, você querer criticar o Alexandre hoje, ele não merece impeachment. Hoje. Agora, que ele precisa, na minha opinião, ser um pouco mais equilibrado, ter um pouco de menos de rancor, menos rancor dentro dele. Porque o Leonel Brizola dizia, eu até contava isso para o Caiado, num voo para Porangatu, que eu e ele fomos lá em uma inauguração. Eu falei, Ronaldo, você lembra daquele debate seu com o Brizola em 1990, na Band, com a Marília Gabriela? Claro, né, Cajuru? Evidente que eu lembro. Eu falei, você lembra o que o Brizola falou? O Brizola falou, político, normalmente, ele guarda o rancor no freezer, Rafael Vasconcelos. Sabe disso? Então, ele guarda o rancor no freezer. Então, eu acho que esse rancor é que a gente precisa de um pouquinho mais de paz, de alegria. Então, às vezes, o Alexandre, ele acaba tendo a opinião pública contra, em função das suas posições. Perfeito? Porque, por exemplo, eu não pediria o impeachment do ministro Barroso por causa da declaração dele. Ele foi agredido, ofendido verbalmente, numa calçada e respondeu para a pessoa. Perdeu o Mané. Perdeu o Mané, numa mola. Isso. O cara não pode ser impeachment por isso. Impeachment é corrupção, na minha opinião. Agora, que ele errou, ele errou. Para que fazer isso? Para que fazer uma frase dessa? É uma frase que você provoca o quê? O ódio de outra pessoa. No caso, o bolsonarista ficou revoltado. Perfeito? E não esquece. Você sabe disso. O cara não esquece. Então, por isso que eu falo. Essa frase é minha, inclusive. O Datena usa sempre. Antes de acionar a boca, ligue o cérebro. Pense. Porque uma declaração dessa infeliz, ela provoca ódio. Ela provoca discórdia. Então, para quê? E o Gilmar Mendes? Qual a sua opinião sobre ele? Juridicamente, um homem preparadíssimo. Você pode falar mal dele o que você quiser. Eu, inclusive, já falei. Já até exagerei. Até pedi desculpas a ele. Porque em algumas coisas eu exagerei. Em outras, não. Mas que ele é preparado juridicamente, ele é. Ali, o cara que conhece regimento, que conhece ponto a ponto do que é o juridiquês no Brasil, chama-se Gilmar Mendes. Mas, dos 11 ministros, ele é o mais preparado. Entendeu? Cajuru. Só que o Supremo Tribunal Federal precisa melhorar muito. E, na minha opinião, o Barroso vai melhorar. Se você ver, na posse que ele tomou, e eu conversei isso com ele, ele fez algo que nunca aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista coletiva. Acabou a posse, ele foi atender a imprensa. Nunca ninguém deu entrevista coletiva no dia da posse. E a outra coisa que ele falou, não sei se você viu. Ele falou que, a partir de agora, o Supremo vai justificar para a sociedade brasileira cada voto. Ou seja, vai dar satisfação. Então, pela primeira vez, o Supremo vai ter uma comunicação com a sociedade brasileira. Porque nunca houve. É aquela coisa, entendeu? Ou seja... Intocável. Intocável. Aqui, não. Aqui, eu mando, eu faço, pronto, eu legislo. Não. Quem tem que legislar é o Congresso. O Supremo tem que julgar, perfeito? Então, isso precisa melhorar no Supremo Tribunal Federal. E eu sou otimista, acho que o Barroso vai fazer uma boa gestão, diferente dos outros que acabaram deixando a opinião pública contrariada com os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Cajuru, vamos fazer um bate-bola aqui com o nosso ouvinte, internauta. Objetivamente. São muitas participações. Lula é honesto? Na minha opinião, é. Na minha opinião, o Lula já cometeu erros em governo dele, mas ele, Lula, individualmente, não cometeu. O Petrolão foi gente do governo dele, foi. O Mensalão foi gente do governo dele, foi. Ele sabia? Não sabia. Isso é mentira. Na época, inclusive... Não saber também não é grave? Não saber, às vezes, tem coisa que você não tem como saber. Mas durante tanto tempo, não chegou nenhuma informação a ele? Não, quando ele soube, ele chamou José Dirceu e disse, eu não aceito isso aqui mais. E parou. Só que ele demorou para saber. Aí eu concordo com você. Eu, se eu sou presidente da República, eu vou me preocupar em vigiar todo mundo para não ser surpreendido. Agora, você também não pode achar que um cara presidente de um país, ele tem como saber tudo. Eu já falei isso, inclusive, com o Ronaldo Caiado. Você acha que o Ronaldo Caiado é culpado se amanhã tiver uma corrupção no Detran? Você pode dizer que o Caiado é corrupto? Não. Foi um secretário dele que roubou. Porque, olha o tanto, por isso que eu não gosto de executivo. Executivo é péssimo. Por quê? No executivo, você tem tanta gente trabalhando para você, um vai lá e rouba, eles vão dizer o quê? O Cajuru que roubou. Então, eu prefiro o legislativo. Porque o executivo é difícil. Você não tem como vigiar todo mundo. É muita gente trabalhando. Imagina que no estado de Goiás, quantos secretários tem o Caiado, quantos auxiliares ele tem... Então, mas o Lula, durante muitos anos e agora também, não está fazendo um balcão de negócios em troca da governabilidade? De aumentar o número de ministérios, de aumentar os gastos públicos do país? Aí, vamos lá, de novo. Hipocrisia. Desculpa falar a palavra, Rafael. Rafael, se Jesus Cristo descer no Brasil e virar presidente da República, ele, Jesus Cristo, vai ter que comprar deputado, comprar senador para ter maioria dos votos. Então, o Lula compra? Todos eles têm que comprar. Se não comprar, não tem maioria, querido. Lá na Câmara com o Arturo Lira, se você não der ministério para ele, você vai perder votação. Mas alguém que compra é honesto. É o corruptor e o corrupto. Para mim, quem compra alguém é tão corrupto como quem se vendeu. Para mim, não há diferença entre o corruptor e o corrupto. Agora, que é inevitável, infelizmente é. Porque são 513 deputados. A maioria deles negocia voto mesmo. Eu faço um desafio. Pergunte a qualquer senador, a qualquer deputado, a qualquer presidente da República, a qualquer governador. Pergunte ao Ronaldo Caiado, igual eu provei aqui que o meu custo é zero. Pergunte para o Ronaldo Caiado se o Cajuru foi ou não o único parlamentar de Goiás que não pediu nenhum cargo para ele. No governo federal você tem cargo? Nenhum. Nenhum. Essa é a minha diferença. Sabe por quê? Porque se você tiver cargo em governo, você amanhã perde o seu poder de isenção. Você entendeu? Claro. Como é que você vai criticar o presidente da República se ele te deu cargo aqui, cargo ali, cargo aqui, cargo aqui? Então, isso tem que acabar. Mas não acaba. Não adianta. Aí você não tem como dizer que o Lula é um culpado disso. O Bolsonaro teve que fazer o quê? O Bolsonaro teve que fazer um orçamento secreto. Era propina. Ok. Vamos lá então. Inclusive que políticos goianos receberam. Sim. O Bolsonaro é honesto? Pergunta para o Bolsonaro se eu peguei dinheiro dele. O Bolsonaro é honesto? Para mim, o Bolsonaro é honesto. Também. Também. Vamos lá então. Você falar que teve gente dele que cometeu corrupção? Não, teve filho dele que cometeu erro? Teve. Agora, você falar que ele, Bolsonaro, roubou? Não. Você falar que ele, Lula, roubou? Tá. Mas qual o governo que foi mais honesto na sua visão? Governo Lula ou governo Bolsonaro? Para mim, o governo do Bolsonaro não teve corrupção. Grandes escândalos. Escândalo exagerado não houve. Tem essa questão das joias compradas, que precisa de investigação, evidentemente. Ganhas, desculpa. Que, na verdade, ninguém fala. E eu vou falar. Houve uma venda de uma refinaria da Bahia para a Arábia Saudita a um preço ridículo. Ok? Ou seja, isso aí provocou o quê? O governo da Arábia a dar em presentes, para o presidente Bolsonaro e sua esposa, quase 17 milhões em joias. O Bolsonaro errou de aceitar isso. Perfeito? Como o Lula também já errou. Ok. Vamos lá então. Vamos lá. Eu tenho que te parar, Cajuru. A independência é isso, é você falar que os dois erraram. Perfeito. Você chegar aqui e falar que os dois são ladrões? Não. Você parar com esse negócio que todo mundo na política é ladrão, gente. Peraí, eu não sou, me respeita. Inclusive, a próxima vez que você vier aqui, as portas estão sempre abertas, eu vou pedir para a produção que não precisa de VT nenhum, rigorosamente nada, porque a sua entrevista rende muito. Então vamos fazer esse bate-bola aqui. Rafael, eu era fã do Cajuru desde os tempos dele na Rádio K. Votei nele, mas hoje não voto mais. Mas falar que o Lula é honesto, ele está de sacanagem. Uma pergunta. Ele uma vez disse que nunca seria político. O que o fez mudar de ideia? Eu confesso, Cajuru, que eu sempre fui seu ouvinte, seu telespectador na Rádio K. Eu acho que você tem um poder de comunicação muito grande. Mas eu ouvi você dizer isso mesmo. Eu disse? Olha, se eu for político um dia, não votem em mim porque eu virei ladrão. E aí, Cajuru, o que te fez mudar de ideia? Fica no meu balcão. E você que me criticou, pode me criticar, eu respeito a tua opinião. Fica no meu balcão, vem pra cá. Seja eu. Eu estava na televisão brasileira, eu sou o único jornalista, graças a Deus, do Estado de Goiás, que trabalhou em todas as redes de televisão do Brasil. E ganhava bem, modéstia à parte. Eu cheguei a ganhar meio milhão por mês, porque eu era a maior audiência da Band, no SBT. Então, eu, Cajuru, comecei a ser demitido de televisão por quem? Pro político. A minha rádio foi cassada. A Rádio Carro Brasil por quem? A mando do ex-governador de Goiás. Correto? Portanto, quando eu cheguei em São Paulo e comecei a ser demitido, porque toda hora o Lula já pediu demissão minha, o Fernando Henrique Cardoso já pediu demissão minha, a rádio minha foi cassada. Em São Paulo, Paulo Maluf pediu demissão minha. Quem mais? Aécio Neves. Eu fui demitido ao vivo a pedido dele. O que que eu fiz? Na Band, você lembra disso, em novembro, em novembro não, em junho de 2004. O que que eu fiz? Eu falei, gente, então se eles estão me tirando do ar da televisão, eu vou trabalhar no campo deles e vou também tirá-los. E fiz isso. Eu pedi demissão ao vivo no SBT, no Raul Gil, da minha carreira, e pedi demissão ao vivo na TV Esporte Interativo, a TNT americana. E disse, eu vou para a política, porque como eles estão me tirando do ar aqui, eles estão me deixando desempregado aqui, eu vou trabalhar lá, vou dar exemplo lá como político e vou tirá-los de lá como eles me tiraram daqui. Modéstia à parte, eu tirei aqui. Daqui eu tirei um governador ou não? Quem que derrotou um governador aqui? Você chegou a dizer também, Cajuru? Quem tirou o Aécio Neves do Senado Federal? Foi o Cajuru. Ok. Ele teve que voltar a pianista e ser deputado. Você chegou a dizer... Então eu entrei no campo deles. Que depois desse mandato vai encerrar sua carreira política. Isso procede? Não, isso eu falei porque eu tive quatro AVCs. O primeiro no plenário do Senado, quem duvidar entra no YouTube e pega a imagem. Dia 19 de novembro de 2019, ao lado da senadora Leila do Vôlei, minha amiga e irmã há 30 anos. Ao lado do senador baiano Otto Alencar, que é médico, que me salvou, pegou a minha língua. Eu tive um AVC. Fui parar rigorosamente na UTI. Quase morri. Depois tive mais três AVCs. Perdi a visão. Só tenho 8% de visão. Portanto, eu entrei em depressão, que é uma coisa normal, é a maior doença do mundo hoje, é a depressão, Rafael. Eu virei e falei, gente, eu não vou continuar na política. É melhor eu renunciar porque eu não tenho saúde para trabalhar. Eu vou enganar vocês. Eu vou ser um senador que não vou trabalhar para vocês. Porque eu não tenho condições. Eu não consegui andar. Eu tinha dificuldade para caminhar. De repente, Deus me deu de novo uma saúde extraordinária. Hoje o Caiado fala para mim, Carlu, eu não estou aguentando você. Eu não consigo andar com você. Eu não consigo te acompanhar. Parece que você anda. Eu estou com uma saúde hoje que você não tem noção. Isso é Deus. Só pode ser Deus. Não tem outro exemplo. Então, eu voltei a ter uma saúde plena. Portanto, eu posso continuar. Agora, a declaração que eu dei, ela foi realmente em função do meu estado de saúde. Perfeito? Porque, tendo uma saúde boa, por que eu não posso continuar? Eu sou um bom empregado público. Eu faço um bom trabalho. Desafio quem em Goiás trouxe mais recursos para Goiás do que eu. Quem investiu mais na saúde do que eu. Ok. Cajuru, em relação ao comportamento da imprensa, hoje te decepciona se você ver muita militância nos veículos de comunicação, seja essa militância de direita ou de esquerda. Está difícil a gente distinguir a informação objetiva, correta, séria, isenta? Qual a sua visão? Rafael Vasconcelos, com a sinceridade, que é só Cajuru para falar isso. Me desculpa a modéstia. Isso não é qualquer um que fala. A imprensa, em sua maioria, é corrupta. A imprensa se vende. Repito, como a maioria da classe política, aqui está faltando um ar-condicionado. Sim, para a gente melhorar o áudio, mas eu vou pedir para ligar agora. Por favor. Liga o ar-condicionado aí, por gentileza. Olha o jeito que eu estou aqui. Aquela frase, para você político que não lê, talvez você nem saiba. Tem político que nem sabe quem foi. Não precisa ser tanto, não. Mas é isso. É assim mesmo? É assim, é por isso que... Mas fique à vontade. Para quem, por exemplo, não leu, não sei se você leu. Você leu o Milor Fernandes? Já li. Lembra dele? Já li. Tem um livro do Milor Fernandes que se chama assim, A Bíblia do Caos. Milor Definitivo. Frases dele. Tem uma frase dele que cabe na imprensa brasileira. Sabe qual que é a frase? O dinheiro compra o cão, o canil e o abanara do rabo. Infelizmente, a imprensa é assim. Se você não colocar publicidade na imprensa, por isso que o Bolsonaro teve que gastar dinheiro com a imprensa, ele só brigou com a Rede Globo e com alguns outros veículos de comunicação, o Lula tem que gastar dinheiro com a imprensa, porque a imprensa bate, não é toda, eu não generalizo. Tem imprensa séria no Brasil, evidente, perfeito? Agora, que tem a maioria na imprensa, gente que só dá informação em troca de publicidade, dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, de uma Petrobras, que o governo tem que comprar a imprensa? Tem. Então, lamentavelmente, a imprensa brasileira não é independente, não faz um trabalho de fiscalização, não mostra as verdades que deveriam ser escancaradas, porque, repito, ela é, na sua maioria, eu não generalizo, tem exceções, evidentemente, corrupta. Ok, vamos lá. O Marcelo diz que está decepcionado com o Cajuru, porque ele apoia pessoas como Renan Calheiros, Jarbas Barbalho, Alcolumbre e outros da esquerda. Gostaria de vê-lo debater com o Gustavo Gaia. Aí não, aí não, aí não, aí não, por favor, me desculpe. Você não debateria com o Gaia? Não, me desculpe, peraí, por favor, não dá, né, eu, 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 eu não ia falar, vou falar, vem cá, como é que eu vou discutir com alguém que nunca leu? Você acha que o Gaia nunca leu? Nunca leu. Não tem nenhuma cultura. Ele é professor, Cajuru. Ele é professor. Professor de quê? Professor não sabe nada. Eu vou falar uma palavra para ele aqui, eu duvido que ele saiba. Sabe o que ele é como político? Ele é um polixínculo. Entrevista ele, pergunta para ele o que é polixínculo, se ele sabe o que é. Para ele saber o que é polixínculo, ele teria que ler os diálogos entre Sócrates e Nietzsche. E eu quero dizer para ele que o Sócrates não é o jogador de futebol, não. É o filósofo grego. Então eu não vou discutir, eu não tenho nada contra ele. Por exemplo, o Vanderlão, o processou, ele está com um processo, porque ele pode ser caçado, sabia disso? Mas você já criticou muito o Vanderlão também. Já critiquei também, mas hoje tem uma boa relação com o Vanderlão. Amanhã você pode ter uma boa relação com o Gaia também. Eu não posso, eu não tenho nada contra o Gaia, não. Eu só estou dizendo que por enquanto ele, na minha opinião, ele não está preparado. Me dá um projeto dele, Rafael. Eu estou fazendo um desafio aqui. Ele está há nove meses lá, né? Apresente um projeto de lei dele. Sabe quantos projetos que eu tenho? Eu tenho 416 projetos. O parlamentar do Brasil, campeão de projetos, quem é? É o Cajuru. Outra coisa, ele falou que não ia aceitar a emenda. Está aceitando a emenda. Outra coisa, você viu o vídeo que provaram que ele fez? Esse negócio que eu provei, que eu não custo um centavo, ele tem verbo indenizatório. Eu também tenho. O que ele fez? O filho dele deu uma nota fiscal, perdi 15 mil reais de publicidade. Você acha isso honesto? Fala para mim. Como é que você quer discutir com um cara que pega 15 mil reais do seu dinheiro e o filho dele, que deu uma nota fiscal para ele, de uma empresa fantasma? Tem elogios aqui também, Cajuru. Cajuru, também te acompanho desde a Rádio K. Minha admiração aumentou. Sou eleitor seu. Gosto do seu trabalho. Você me representa. O melhor voto que dei nos últimos 66 anos da minha vida. O Hilton Machado. Obrigado de coração. É minha obrigação, é meu dever. Só para deixar claro... E posso ter certeza que quem não gosta de mim é coisa pessoal. Porque não tem o que falar de mim. Eu não tenho rabo preso. Essa é a minha diferença. Puxa a minha capivara. Só para deixar claro que não foi rigorosamente nada combinado aqui. Claro que não. Nenhum tipo de pergunta. E as perguntas chegam e eu leio. Eu acho que o jornalismo deve fazer isso. Ao vivo. Tanto críticas quanto elogios. Exatamente. Aí, às vezes, sobra até para o apresentador, Cajudo. Porque eles falam assim. Rafael, você é bolsonarista? Você é lulista? Você é comunista? Você é eletricista? Você é taxista? Todos os istas. Mas a única coisa que eu sou é jornalista. E o importante é fazer com que quem está em casa tire as suas próprias conclusões. Porque quem está nos acompanhando é suficientemente inteligente para isso. Tem muita gente que subestima a capacidade do público. Eu acho isso ruim. Você tem toda a razão. Por isso que você é um comunicador diferenciado. E outra coisa. Quem me fez crítica. O Cajudo apoia o Jader Barbalho. O Jader Filho. Gente, o cara é ministro da habitação. Eu vou brigar com ele? Eu vou ser inimigo dele? Agora, não significa que eu o defendo. Você não me viu subir na tribuna para ficar puxando o saco de alguém. Bajulando alguém. Não. Eu tenho boa relação com o ministro porque eu preciso dele para Goiás. Se eu não tivesse uma boa relação com o ministro Jader Filho da Habitação, eu não conseguiria 4.200 casas para Goiás. Casas com dois quartos, com varanda, casas dignas. Então, um senador, se ele quiser brigar, xingar todo o ministro, ele não vai ter condição de trazer recursos para o seu estado. É o caso do Gaia, por exemplo. O Gaia consegue algum recurso para Goiás? Não consegue. Ele briga com todo mundo. Mas você já brigou com muita gente também. Você amadureceu, Cajudo? Eu amadureci, claro. Eu aprendi que não vale a pena. Vale a pena você ser independente? Vale. Não vale a pena você ser puxa-saco? Não. Eu não sou capaz de ninguém. Ronaldo Caiado sabe. Eu já fiz críticas ao Caiado. Agora, eu vou deixar de reconhecer que o cara é o maior governador da história de Goiás? O cara arrumou a saúde de Goiás? O cara arrumou a educação de Goiás? O cara arrumou a segurança pública de Goiás? Que era impossível. Quero tocar nesse ponto. Ué, você não vai reconhecer isso do Caiado? Então, aí o cara fala, é puxa-saco. Não, gente. Pelo amor de Deus, ué. O que é isso, ué? Eu queria tocar nesse ponto. E ser boa a relação com o ministro é fundamental. Por isso que eu faço jantar na minha casa com senadores bolsonaristas, toda semana, 14, e 14 lulistas. Você pode ir lá, você é meu convidado. Toda terça eu faço para os bolsonaristas, quarto eu faço para os lulistas. Eles vão, são meus amigos, me respeitam. Entrevista que é a hora que você quiser. General Hamilton Mourão, senadora Damares, senadora Tereza Cristina, senador Flávio Bolsonaro. Vê se um deles fala mal de mim. Por quê? Porque eu sei me relacionar. Então não adianta você brigar. Eu não tenho nada contra o Gaia. O problema do Gaia é que ele briga com as pessoas, ofende as pessoas. Ele chamou o Vanderlande de vagabundo. Pode ser caçado. Você não pode chamar um colega seu de vagabundo. Para que isso? Critica o cara. Mostra o motivo pelo qual você está criticando. Agora, você xingar um colega de vagabundo? Peraí, por isso que eu não vou debater com uma pessoa desse nível, meu querido. Agora, Juru, a gente está caminhando para o final, mas esse ponto em relação ao governador Ronaldo Caiada é muito importante. Segurança pública. Você acha que não está faltando por parte do governo Lula um trabalho mais efetivo nessa área? Porque a lógica da esquerda, e é algo doutrinário, eu não estou aqui dando opinião, estou dando informação, é de muitas vezes ser complacente com a bandidagem. Aqui no estado de Goiás, o governador teve um discurso duro. Ou político muda de estado ou muda de profissão. Seria importante, para diminuir a criminalidade, acabar a gente não vai conseguir jamais, o Lula ser mais firme, dizer que existe uma diferença muito grande entre o cidadão correto que paga os seus impostos e o bandido que acaba atormentando a vida de muita gente. Flávio Dino não tem jogado demais para a galera no que diz respeito à segurança pública. Ele não estaria inclusive no lugar errado? Não, eu não concordo. Flávio Dino vai fazer história com o ministro da Justiça, ele é humilde e eu vou te informar aqui em primeira mão para você. Entrevista o Caiado que o Caiado vai te falar. Ele tem profunda admiração pelo Ronaldo Caiado e é humilde de ter chegado aqui junto comigo, ele é que falou que eu juro me leve lá no Ronaldo Caiado, eu quero conversar com ele, eu quero saber o que ele está fazendo em Goiás, porque é um exemplo para o Brasil, o que ele fez com a segurança pública de Goiás, o que ele fez no entorno, o entorno não era brincadeira, concorda comigo? Então ele é humilde, ele reconhece que o Caiado hoje é um exemplo para o Brasil, o Caiado, no que tange à segurança pública. Portanto, ele pediu conselhos para o Caiado, ele para mim vai fazer história, eu repito, no Ministério da Justiça, ele é um homem sério, é um homem de bem. Você não tem um rabo preso do Flávio Dino, você não consegue achar um rabo preso dele, tanto que tentaram e não conseguiram achar. Então essa é a minha diferença. Eu faço críticas a ministro do Lula, faço, já fiz na tribuna várias vezes, dei nome inclusive, tem ministro cometendo erro, ministro da Educação está cometendo erros em relação à Universidade de Medicina, por exemplo, ele fechou 35 faculdades. Quem é que fala isso? Eu sou do governo e falo isso. Agora o Flávio Dino, não. Pode perguntar para o Ronaldo Caiado, aqui, ao vivo, se o Ronaldo não tem respeito pelo Flávio Dino. O Ronaldo respeita, porque sabe que ele é sério e sabe que ele é humilde. Tanto que veio pedir conselho para o Ronaldo aqui, para dar exemplo do que o Ronaldo está fazendo aqui na Segurança Pública. Quem é que faz isso? Você sabe que político não é humilde. Veio uma comitiva da Bahia, inclusive, aqui em Goiás, para saber o que está acontecendo. Por exemplo, eu consegui para o Caiado, ele pediu para mim, mais de 50 viaturas. O Caiado me pediu agora, no aniversário do Renan Calheiros. Ah, o Cajuru é puxar saco do Renan. Não, gente, eu sou um líder. Eu fui no aniversário, o Caiado também foi. Então, o Caiado errou? O Cajuru errou e o Caiado errou? Dino um aniversário? Qual o problema que tem? Sabe o que a gente foi fazer no aniversário, o Caiado e eu? Nós fomos lá, porque lá a gente iria se encontrar com o Ministro da Justiça. Meia noite e meia, o Caiado e eu ficamos esperando ele chegar. Quando ele chegou, o Cajuru falou assim, Cajuru, me leva lá nele. Pergunta para o Caiado se é mentira minha. Cajuru, me leva nele, porque ele faz tudo o que você quer. Pede para ele, para mim, eu preciso de dois helicópteros e esquilo, que é aquele mais caro. Sabe qual que é, né? Eu preciso para a Segurança Pública em Goiás, Cajuru. Me ajuda. Falei, vem cá, vamos lá agora. Cheguei e falei, Ministro, está aqui o meu irmão Caiado. Cajuru, você está brincando comigo, né? Eu sei que é. Mas ele está com um pedido aqui e eu queria que o senhor falasse sim para ele. Não fala não para ele, Ministro. O que é, Cajuru? Eu falo ou você fala, Ronaldo? Ele falou, fala você, Cajuru. Eu falei, ele está usando de dois esquilos, dois helicópteros para a Segurança Pública em Goiás. Ele falou, está arrumado, Caiado. Cajuru pediu, eu estou atendendo. Ok. Então, essa é a minha obrigação, gente. Eu tenho que atender o Estado de Goiás. Por isso que eu tenho que ter boa relação. Eu não posso chegar brigando com todo mundo lá, igual esse outro deputado que você falou. Eu queria te pedir licença, porque está aqui, e eu sei que você não está enxergando tão bem, o presidente da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior, eu acho que você já tem informação. Tenho profunda admiração por ele. E ele tem feito um trabalho aqui, eu tenho que reconhecer, ele tem a sua equipe que é muito boa. Mas o trabalho que ele faz é um trabalho de revolucionar a comunicação em Goiás. Ele é uma surpresa. Eu não sei se você... Eu não acreditava nele, não. Eu sou sincero. É mesmo. Eu não sei se você sabe... Eu achava que ele não fosse fazer... Ele é a maior surpresa da comunicação em Goiás para mim. Ele calou a minha boca. Eu achei que ele realmente não teria essa competência. É. Ele é melhor que o Paulo Berges, inclusive. Você acha? Muito melhor. E o Paulo é bom demais. O Paulo é extraordinário. O Paulo é meu amigo pessoal. O Paulo é extraordinário. Mas o Júnior é melhor que ele. Para administrar, o Júnior é melhor que ele. Para apresentar programa, o Paulo Berges é imbatível. Não, aí não. Aí você não pode comparar, né? Aí você queria comparar o Pelé com... Minha grande referência, inclusive, é Paulo Berges. O Paulo é uma referência, pelo amor de Deus. O Paulo fez história em todas as emissoras que ele trabalhou. Agora, administrar é muito difícil. Jornalista, ser bom comunicador e ser bom administrador, Rafael Vasconcelos, não é fácil. Eu fui proprietário de uma rádio K do Brasil que fez história no Brasil inteiro. Fez. Você lembra disso? Eu tinha 120 funcionários. Então, modéstia à parte, eu sou bom administrador. Mas o Júnior é melhor que eu. É. Quando o Júnior chegou aqui, e eu tive a oportunidade de chegar no mesmo dia que ele, né? Ele demonstrou essa confiança em mim, e o governador Ronaldo Caiato também. Nós tínhamos, no Complexo CERN, ali, na TV Brasil Central, 45 minutos de programação com mais de 200 jornalistas. A gente achou aquilo ali um absurdo. Absurdo. Hoje a gente faz 14 horas de programação ao vivo. Local. Local. Isso é um exemplo. E se nós quiséssemos, nós faríamos 24 horas por dia. A gente tem essa capacidade. Não, e vocês fazem uma coisa que político nenhum... Eu quero até desafiar. Qual for o político que já falou isso aqui que eu vou falar? Vocês fazem uma coisa que é um absurdo na imprensa goiana. Brasília fica a 200 quilômetros daqui, não fica? Sim. Os maiores veículos de comunicação de Goiás não tem um repórter em Brasília, gente. A TBC é a única que vai lá toda hora. Exatamente. A TBC está lá em Brasília toda hora. Transmite audiências. Eu chego lá, eu levo o Caiado no ministro. A hora que eu desço, a TBC está lá com a equipe. Entra ao vivo, entrevista, te dá espaço. Isso nunca aconteceu aqui na história da TV Belo Central. Até a mudança do nome foi inteligente. Porque, vamos falar a verdade, é muito mais bonito TBC do que a TV Belo Central, na minha opinião. Correto? Essa é a realidade. Então, é preciso dar esse reconhecimento ao jornalismo que está sendo feito aqui. Porque antes, realmente, me desculpe, mas antes era motivo de chacota. Desculpe, era motivo de chacota isso aqui. Infelizmente, essa é a realidade. Cajuru, a gente até estendeu o tempo, porque a nossa metodologia é essa também. Se está rendendo, a gente vai e a gente tem flexibilidade na informação. Eu acho que isso é fundamental. Sabe quem falava isso? Tim Maia. Sabia, não. Eu tive o privilégio, modéstia a parte, eu tive o privilégio de ser amigo de gente boa de Maia. Tim Maia, enfim, Ivan Lins, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Eu convivi com esse pessoal. Hebe Camargo. Hebe Camargo, Silvio Santos. Brincadeira, né? Jô Soares, né? Rafael. Sim, Jô. Cargou, pela amizade dele... Microfone. Microfone. Pela amizade com Cargouco e Ivan, talvez Goiânia tenha sido uma das maiores homenagens do mundo. A música que o Ivan fez pela amizade com Cargouco e Goiânia. Minha Goiânia é querida. Essa música é lindíssima. Maravilhosa. Eu ouvi com Cargouco essa música nos momentos mais difíceis da vida. Jantando junto. Em São Paulo, indo para Ribeirão Preto, ouvi essa música, Cargouco chorando, chorando, pelo amor e pela vontade que ele tinha de voltar a morar. Porque tem uma parte da música em que eu coloco ali o seguinte, se eu fosse voltar ao começo, eu voltaria aqui mesmo, Goiânia, para o mesmo lugar. Que aqui eu cheguei em 1979. Então a gratidão que eu tenho por Goiânia, por Goiás, ela é muito grande. Eu sou reconhecido aqui em qualquer lugar que eu vou. Claro que eu tenho inimigos, claro que eu tenho gente que não gosta de mim, mas a maioria gosta. E eu tenho amor pelo Estado, entendeu? Então quando eu ouço a música, eu choro. Porque eu ajudei a fazer a letra junto com o Tavinho Dara, que foi o principal compositor. Falecido, infelizmente. E o Ivan fez a música a meu pedido. A pedido da Rádio K. E o Leonardo, cantor setanejo, meu irmão, meu amigo pessoal. Meu irmão mesmo. Ele fez um elogio a mim em Mineiros, no show dele, no rodeio. De dez minutos. Eu chorei. O Leonardo começou a falar, a pedir voto para mim. E dizer quem eu sou como político. Porque eu comecei a chorar. O Leonardo reconhece que a música do Ivan Lins é mais bonita do que a dele, Júnior. Que o Leonardo também fez aquela música para a Goiânia, né? Aquela do Leonardo. E Goiânia, né? Aquela do Leonardo. Aqueles olhos lindos. Aquela do Leonardo é linda também. É linda. Mas a letra do Ivan Lins é uma coisa de louco, né? Minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz. Aqui a lua é mais cheia, clareia, clareia. Do sol invejar. É brincadeira a música, né? E o Ivan Lins simplesmente é o músico brasileiro mais tocado no mundo. O Lula chegou na China. Quando ele chegou no avião, o presidente chinês colocou qual música? Do Ivan Lins. Um novo tempo, apesar dos castigos. E Vitoriosa que é maravilhosa, né? Vitoriosa, é. Quero sua risada mais gostosa. Esse seu jeito de achar. Vamos trazer o Ivan Lins aqui na TBC, em qualquer dia. Ele vem em Goiânia no mês que vem. É mesmo? Eu trago ele aqui com o maior prazer. Vamos combinar. Ele é meu padrinho de casamento. Olha, e você vê, né? Meia noite e meia, você viu o mestre, eu chamo que eu juro de mestre há muitos anos. Meia noite e meia, tá lá um senador por Goiás pedindo dois helicópteros pra segurança pública do Estado. Quer dizer, você vê que a união é que faz a força e que transforma o Estado de Goiás, o Estado mais seguro do país, dito hoje, ontem inclusive, pelo grande cara da segurança pública do Brasil. Um dos maiores entendedores elogiando essa segurança pública. A união, a importância de um senador que tem relacionamento em Brasília, que tem história e que conseguiu ajudar o governador Ronaldo Cara a transformar essa segurança pública. Obrigado. O que é isso? Eu tenho que te agradecer, porque eu tive a minha mulher com o revólver dentro da boca, às sete horas da manhã, indo trabalhar, há seis anos atrás, o carro roubado. E eu era uma pessoa que sempre tive bom relacionamento e me falaram, impossível achar esse carro. Hoje a Carol continua saindo às seis da manhã com meus dois filhos. Livremente. Total segurança. Meus dois filhos hoje comigo andam às oito horas da noite, nove horas da noite, eu com o celular na mão e nunca, nunca fui assaltado depois dessa gestão do governador Ronaldo Cara. Isso se deve a parcerias e relacionamentos como o Cajuru tem em Brasília. A gente tem que agradecer, viu, Rafael? Sem dúvida. Não, não precisa agradecer, João. João, eu fico feliz de você falar isso, sabe por quê? Porque o Ronaldo é um professor meu. O Ronaldo é meu conselheiro. Ele, Ronaldo, que falou pra mim. São trinta e oito anos de amizade. Nós temos trinta e oito anos de amizade. O Ronaldo, quando um cara entrou na casa do Edson Rodrigues, você sabe disso, Paulo Beric sabe disso, Rafael não sabe. Um dentista, o doutor Rolner, ele entrou na casa do Edson Rodrigues com um revólver pra me matar. Porque eu namorava a filha dele e ele não queria que a filha dele terminasse o casamento por causa de grana. E a filha dele se apaixonou por mim e eu por ela. Perfeito? E ele foi pra me matar. Ele entrou na garagem. Pra quem que eu telefonei? Ronaldo Caiado. Que, graças a Deus, estava ali no posto do Wilson Vieira, ali abaixo da Praça do Cruzeiro. Na época, ao lado do restaurante Papá Paula. E a casa do Edson Rodrigues, o doutor era o Edson Rodrigues falecido. A esposa dele se lembra, a Leila. Nossa, o sagrado inesquecível. É, inesquecível, o monstro sagrado. O filho dele, o Júnior, se lembra? Tá aí o Edson Júnior. O Ronaldo Caiado estava no posto do Wilson Vieira e a casa do Edson ficava ali atrás do Martins Sererê, do Teatro Martins Sererê. O Ronaldo, com a caminhonete, entrou, quebrou o muro, botou o carro na frente do Dr. Vone, que era da UDR, era diretor da UDR. Ele pegou o pescoço dele e falou, se você quiser matar o Cajuru, você vai matar o Cajuru não na minha casa. Ele vai morar na minha casa a partir de hoje. Ele falou assim para o cara, você tem que ter juízo, respeitar o sentimento que a tua filha tem por ele, que ele também tem por ela, porque na verdade você está querendo que ela fique casada por causa de grana, por causa de dinheiro. E a tua filha gosta dele. Então o Ronaldo salvou a minha vida. Como é que eu não vou ser grato a um cara desse? Quem não tem gratidão não tem caráter. E ele que me ensinou, ele falou, Cajuru, lá no Senado, se você for brigar com todo mundo, com o ministro, você não vai conseguir recurso para Goiás, você não vai conseguir ter audiência em ministério, Cajuru. Gente, o único parlamentar de Goiás que tem cinco audiências por dia em ministério sou eu, toda hora. Ontem o cara me pediu para, quando ele voltar, ele volta dia 18, ele volta dia 16 da China. Cajuru, me ajuda lá a arrumar o custeio do Hospital do Câncer Infantil. Eu falei, já arrumei para você, esquece. Já marquei audiência com a ministra Nízia. Ele vem da China, vai para Brasília, perfeito? As casas que ele pediu, consegui para ele. Os aeroportos que ele pediu, consegui para ele. A Nápoles vai ter, a Infraero vai tomar conta do aeroporto. Aeroporto que estava há quanto tempo parado, o de Anápoles. O que mais que o Cajuru pediu? As rodovias? Nós fizemos, na campanha, estávamos juntos, nós fizemos uma matéria lá no aeroporto de Anápoles parado, aeroporto de cargas. Você me encontrou lá atrás, ali da rua do Panela Mágica, que falou sobre isso. Sobre o aeroporto de cargas de Anápoles. O Cajuru falou exatamente sobre a importância desse aeroporto. Que era só um aeroporto que não descia avião. Você lembra disso? Eu lembro como se fosse hoje. E quando eu fui lá no ministro, levar o Caiado lá, ele falou, você acha que a gente vai conseguir? Eu falei, irmão, eu rompo com o governo Lula se ele não arrumar isso para Goiás. A divergência do Lula com você não tem nada a ver com o estado de Goiás. A população de Goiás, ela não pode ser prejudicada por isso. E aí você tem que elogiar o Lula nesse sentido. Porque o Lula não mistura. Ele sabe que o Caiado bate nele todo dia, perfeito? Ele sabe que o Caiado é radicalmente contra a reforma tributária, mas ele não mistura as coisas. O Lula nunca me pediu para não trazer algo para Goiás. Tanto que o Ronaldo Caiado, em todo lugar que ele vai, ele fala, gente, eu nunca consegui tanto recurso por causa do Cajuru. E dá crédito para mim. Essa é outra honestidade do Caiado, que político normalmente não faz isso. O político não reconhece que foi um outro senador que conseguiu isso, perfeito? O Caiado não lhe reconhece. E eu faço isso para ele, não é só por causa dele, é também para a população de Goiás. Eu devo essa gratidão a Goiás. É minha obrigação, como senador, trazer recursos para cá toda hora. Você imagina, em quatro anos e meio de mandato, mais de um bilhão de recursos? O Ronaldo Caiado falou isso em Porongatu, no discurso. E falou antes para o Alckmin lá em Itubiara. Ele falou, nunca no Brasil um senador conseguiu isso. Ele ainda brincou assim. Eu, na minha época, eu conseguia 30 mil para a prefeitura. O Cajuru consegue 5 milhões em um minuto. Isso é o quê? É o que o Júnior falou. É relacionamento. Se você quiser, como senador em Brasília, brigar com todo mundo, você não vai ajudar o seu Estado em nada. Para terminar o seu mandato, o que você fez? Qual é o legado que você deixou? Eu conseguiria 800 diabéticos, 20 institutos de autismo, 6 institutos de doenças raras, 48 hospitais que eu inaugurei, ampliei e reformei, custei de saúde para todas as cidades, todas as 246, custei de saúde, que é fundamental. Porque não adianta, Rafael Vasconcelos, você dar um dinheiro para uma cidade, mandar um milhão para ela e depois, como é que ela vai pagar a despesa mensalmente? Foi o que o Ronaldo Cajuru falou para mim, o governador. Cajuru, o hospital que eu estou criando é modelo para o Brasil. Você sabe que esse hospital do câncer infantil aqui é para o Brasil inteiro ter inveja. Concorda comigo ou não? E tem político contra, inclusive. Isso é brincadeira. Eu não vou nem comentar isso, que isso é tão ridículo que não dá nem para comentar. Então, o Cajuru vai ficar na história de Goiás com essa obra. Uma obra dessa é preciso do quê? É preciso de custeio. O dinheiro que eu vou arrumar, amanhã, quem for governador de Goiás vai ter que lembrar. Foi o Cajuru que arrumou esse dinheiro. O Ronaldo Cajuru pediu, o Cajuru arrumou. Então, eu vou deixar um legado. Então, você que me critica, pode me criticar, não tem problema nenhum. Agora, por favor, enxergue as coisas boas que eu faço. Eu tenho defeitos? Tenho. Mas, amigo, desculpe, eu tenho virtudes. E como parlamentar, em quatro anos e meio de mandato, você tem que me engolir. Não tem ninguém melhor do que eu, não. Isso quem fala é Ronaldo Caiado. Não tem senador melhor do que eu, que trabalha mais do que eu, amigo. Que abre mão de tudo, que custa zero centavo do seu dinheiro. Que é o senador que menos faltou em quatro anos e meio de mandato no Brasil. Sabe quantas vezes que eu faltei? Eu só faltei três vezes que eu estava na UTI. Só em três sessões. Os senadores de Goiás, eles não vão em sessões. Quero falar isso aqui ao vivo. Não vão, não comparecem em sessões, Rafael. Faltam. Teve senador de Goiás que faltou mais de 300 dias. Tem que acontecer uma coisa dessa? Você na tua empresa, se você faltar três dias, você é demitido. Ou não? O Júnior não demite aqui um cara que não justificar três dias sem trabalhar? Como é que um senador da República fica 300 dias sem trabalhar? Eu só faltei três sessões em quatro anos e meio de mandato, meu amigo. Eu estou lá todo dia, eu chego sete horas da manhã, eu saio dez, onze, meia-noite. Eu vou domingo no Senado, trabalho. Entendeu? Sexta-feira, vai lá, eu estou lá. Segunda-feira, estou lá. Sexta-feira, vou para o interior, viajo, visito as minhas obras. Então, é preciso saber diferenciar o trabalho de cada um. Por isso que hoje eu agradeço a organização Jaime Câmara, que sempre mostra o que eu estou fazendo, informa o que eu estou fazendo. E vocês aqui, não dá para comparar, porque vocês me dão espaço aqui de uma forma que nunca ninguém me deu e eu sei que nunca ninguém vai me dar um espaço como esse aqui que vocês estão me dando. Rafael, você precisa de fazer uma matéria na casa do senador Cajuru, na galinhada que ele faz, semanalmente, lá, e que reúne os maiores políticos do Brasil nessa galinhada. Mas peraí, é ele que cozinha? Uai, vou levantar para ele. Eu ajudo a fazer a galinhada. Eu sei que rádio ele faz como ninguém, inclusive ele fez a única rádio do Brasil, pelo menos que eu pude ver, que dava época. Você parava no sinaleiro, olhava para o carro do lado, olhava para o outro carro, olhava para o outro carro, todos os carros ouvindo a rádio. Isso é verdade. Todos os carros ouvindo a rádio. Parava, inclusive, o palácio na rádio. Um comentário no meio-dia, parava a cidade. Eu vou ouvir demais na cama, mas eu ouvia. O irmão do Ronaldo Caiado, o médico, pergunta para o Roberto Caiado, o Roberto Caiado, porque ele ficava me ouvindo de manhã, porque eu ficava enrolando. Falava, daqui a pouco, uma bomba nitroglicerina pura. Era uma denúncia, brava. Por isso que a minha rádio foi fechada, foi cassada. Porque eu fazia denúncia todo dia grave. Eu escrevi livro. Você sabia segurar o ouvinte como ninguém, né? É impressionante. É isso que eu falei para você. Como é que eu posso debater com um político que não escreveu livro? Eu escrevi cinco livros na minha vida, gente. Eu ganhei três prêmios de reportagem nacional. Eu trabalhei em todas as redes de televisão do Brasil. Você está brincando comigo. Como é que eu posso debater com qualquer pessoa? Eu tenho que debater com quem tem pelo menos um pouco do meu nível. Nível cultural, inclusive. Senão não vale a pena. Às vezes é uma impressão, e eu vou ter que ser muito honesto aqui no que eu vou te falar. O Gustavo Gair, na minha opinião, a opinião é minha, né? É uma pessoa muito capacitada. Eu gosto dele. Muito capacitada e tem muito conhecimento. Talvez você ainda não teve a oportunidade de conversar com ele durante mais tempo. Eu gostaria. Porque eu adoro receber pessoas. A gente recebe aqui diariamente pessoas da direita, pessoas da esquerda, do centro, da diagonal, da transversal. Eu acho que a beleza da democracia é isso. Se você tiver a oportunidade de conversar com o Gustavo Gair mais longamente... Eu gostaria. A hora que ele quiser, eu estou à disposição dele. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Se for verdade o que você está falando... Não, é verdade. Porque dizem para mim que ele não é assim. E essa impressão... O que falam para mim, as pessoas falam coisas diferentes. A Silvie me falou diferente. Essa impressão que eu tive, foi justamente o entrevistando durante mais de uma hora aqui. Como eu estou fazendo com você. Então eu vi nele uma profundidade. E muitas vezes a gente analisa as pessoas. Eu não estou falando que essa é a sua avaliação. Apenas por cortes em redes sociais. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas quando você ouve a pessoa falar durante mais tempo, você vê que existe profundidade. É o seu caso. É o caso dele. E é o caso da Silvie também. Mas no caso dele, Rafael... Presta atenção. Eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Quero até conhecer o Gustavo. Acho que ele vai... Na minha opinião, ele vai evoluir muito. Eu acho que ele precisa aprender o quê? Ele tem arrobos de juventude. Desculpa te falar isso, Gustavo. Eu já tive também... Eu não sou santo, não. Eu já tive arrobos de juventude. Então você precisa ser um pouco mais equilibrado. Ter uma relação melhor lá no Congresso Nacional. Os colegas não gostam dele. Falam mal dele. Perfeito? Por quê? Por causa do jeito dele. Então, para mim, ele tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Perfeito? Apresentar projetos. Porque ele não é muito chegado a projetos. Ele tem que se preparar, conhecer melhor o regimento da casa. Eu acho que ele ainda não leu a Constituição bem. Eu acho que ele vai evoluir. Agora, se ele tem essas virtudes que você está falando, eu vou ter o maior prazer de ser amigo dele. Não quero ser inimigo dele. Até porque não sou. Não tenho nada contra ele. Agora, entendo que a briga dele com a Silvia foi uma bobagem. Ele errou. A Silvia também errou em alguns momentos. Mas ele errou mais. Entendeu? Então, ele... Por exemplo, esse caso que eu te contei aqui, isso foi um erro grave dele porque a Silvia mostrou o vídeo. Não tem mentira. Está lá a nota fiscal. CNPJ. Como é que ele pede para o filho dele mandar uma nota fiscal de 15 mil reais para ele, gente? Isso é um erro, meu querido. Eu nunca cometi esse erro. Você não pode fazer isso. É dinheiro seu. Você pedir para o teu filho te dar uma nota de 15 mil reais de verba indenizatória, você já tem o teu salário de 24 mil e 600 reais líquido. Viva com o seu salário, que está bom demais, ué. Isso é um erro que ele cometeu. Você vai dizer que ele acertou? Não, eu não estou aqui. Eu não sou advogado de rigorosamente ninguém, mas a gente tem que falar das nossas impressões. E você também sempre foi muito respeitoso conosco, muito correto conosco. Alguém como você que faz parte da comunicação, não apenas em Goiás, mas no Brasil inteiro, né? Quando a gente falava daqueles comentários seus ao meio-dia, você tinha essa capacidade, muitas vezes, de prender o ouvinte durante 40, 45 minutos e só você. Você não precisava de ninguém. Você infartava quem estava te esperando, inclusive, para fazer o debate. E o Cajuru começava a falar, começava a dar audiência, era uma loucura. Pois não, Júnior? Ele não precisava, até porque ele ligava o microfone dele. Ele estava lá em São Paulo, no flat. Eu vi isso. Eu vi isso. Sim, sim. Eu vi isso. O Cajuru saiu do banheiro, de banho tomado, com a toalha enrolada. Ele ligou o microfone. Olha o amor pelo rádio. Ele ligou o microfone. Falou só assim, vou entrar. E aí, eu pude ver, não só o que eu ouvia diariamente, eu pude ver ao vivo, o Cajuru. De toalha, sem camisa, molhado, com o celular na mão. Falei, esse cara é louco. Isso é um arquivo em vivo, então, porque isso é só tudo no Cajuru. Ele entrou no ar. Do flat dele lá em São Paulo. Alphaville, né? Era ali no Alphaville? Alphaville. Porque eu trabalhava na rede de TV, né? Eu trabalhava na rede de TV, era do lado. Era do lado ali. E aí, o Cajuru entrou, o Dudu já está mandando a gente embora. Sim, ainda mandando. A gente já vai dispensar o Cajuru. E deu um show. E deu um show. É um exame, né? Ô, Júlio, sabe o que é? Eu, todo final, toda última sexta do mês, sabe o que eu faço? Eu convido os prefeitos de Goiás, 25 por cada sexta, a última sexta do mês, para uma feijoada no meu escritório aqui. Que eu que pago, não é com o seu dinheiro, não. Essa é a minha diferença. Eu que pago. E recebo os ofícios, os pedidos, saúde, educação, maquinário, tudo. E ainda ofereço um almoço para eles, para conversar, para quê? Para ter uma boa relação com os prefeitos. Porque eu preciso ter, para atender as cidades. Isso aí é o quê? É uma obrigação minha como parlamentar. Perfeito? Então, eles já estão lá me esperando. Hoje tem 25 lá me esperando. Toda última sexta eu faço isso com o maior prazer. Por quê? Porque, gente, a vida, quem lê o Boni, aquele livro do Boni, chama-se Relacionamento. O Boni da TV Globo. O homem que inventou a Globo. O Boni escreve o livro Relacionamento, ele ensina o que significa relacionamento. O Boni só chegou onde ele chegou porque ele chegava num restaurante e ficava vendo as pessoas e ia na mesa conversar com as pessoas para aprender e para fazer amizade. Porque isso é que vale na vida. Você fazer amizade, gente. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Fazer amigos. Vou te liberar, então. Muito obrigado. Um grande abraço. Portas sempre abertas para você. Rafael Vasconcelos, mais uma vez, o meu reconhecimento pelo seu talento, pela forma como você questiona, pela sua independência, pela sua rara habilidade de se comunicar. E o prazer que eu tive de estar aqui ao vivo, poder falar aquilo que muita gente em Goiás não sabia, que eu que proporcionei, que eu que fiz lá em Brasília, que eu que consegui e vou conseguir muito mais. E, evidentemente, estar aqui com vocês é mostrar o que significa hoje no Brasil uma comunicação ao vivo, com perguntas ao vivo, com críticas, com elogios, e a gente podendo dar satisfação a você, que é o meu único patrão, que é a minha única vossa excelência, e você saber que de repente você está sendo injusto comigo, porque você não sabe o que eu estou fazendo. Então, para você, para o bem do seu filho, da sua filha, da sua mãe, agora, em primeira mão para você, o Caiado Anto me cumprimentou, o Lula me arrombou, 25 milhões, 12 mil cirurgias de cataratas, eu começo agora na primeira semana de novembro a fazer, 12 mil cirurgias de cataratas. Começa agora, em esse ano, uma carreta minha, com seis equipes médicas, em todo o estado de Goiás, atendendo as pessoas na casa, saúde bucal, saúde visual, fazer o óculos para a criança e entregar em 40 minutos óculos, na parceria com a Ótica Brasil, voluntariamente, Papa Nicolau para a mulher, diabetes, tudo, seis equipes médicas. Você sabia disso? Sabe quantas cirurgias já foram feitas em Goiás? Bariátricas e diabéticas? Mais de 8 mil, aqui em Goiânia e em Rio Verde, nos dois centros diabéticos. Isso é salvar a vida. Isso não é motivo de orgulho, não? E vocês, de repente, não sabiam disso. Muito obrigado ao senador Jorge Cajuru, obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.